...administrativo, cadê o nosso diretor-geral pra nos representar? Não tava aqui também, entendeu? Não tava aqui. Quem que tá aqui pra representar a gente? Quem que vai querer ter algo num local desse? Sem direito básico. Vocês sabem que o prédio tá caindo aos pedaços, tá tendo rajadura. E quando vem aqui, vieram os engenheiros aqui da Unicamp, dizeram que não tem problema, que não é rajadura estrutural. Você tá de brincadeira com a minha cara? Vocês tão de brincadeira? Todos vocês sabem disso. Vocês olharam lá, vocês sabem.